Ô, Bia, ô, Bia, e aí? A Bia, ó, a Bia é o espírito da Bia. A próxima convidada aqui com certeza é a Bia, porque só se fala nela. Só se fala na Bia. Ótima pergunta. Se joga no vulcão, não. Se joga no vulcão, quero ouvir. Se joga no vulcão, Eu amo que todo mundo pega a música assim de primeira. Difícil, muito difícil. Brasil, tá começando esse programinha quentinho. Que eu tô aqui com uma pessoa muito especial hoje, recebendo aqui no meu programa. Essa brother, essa sister. Bombada. Obrigada. Conhecida nas artes como Pintel. Já era Pintel antes do Big Brother? Já era Pintel desde que eu nasci. Só que pra onde eu ia, a minha família ia. E eu sempre gostei do meu nome completo, Giovanna Marinho. Mas o que acontece? Eu sou Marinho também, Du Marinho. Você é Marinho? A gente é primo. A gente é família. Herdeiros da Globo. Deixa que a gente hoje é um global agora. Aí era Pintel. Deu tudo certo, Pintel. Aqui não é igual TVZ não. Aqui pode falar de novo. Pode virar cambalhota. Aqui é livre. Programa é livre. Cambalhota é outra personagem, não sei eu não. Aí fala do Pintel. Aí eu nasci. Aí a mãe disse que eu nasci muito pequenininha. Eu sempre tive a bocheja muito grande assim. Aí ela disse que eu era muito fofinha. Aí meu tio me apelidou de Pintel. Nossa, ele é um Pintelzinho. E eu fui pra casa assim do Pintel. A Pintel, a Pintel, a Pintel. E pra onde eu ia? A minha família ia. Eu estudei com a minha irmã. E a minha família sempre foi no meu trabalho. A questão de apertar o barro. Ai, vamos lá saber o que tá acontecendo no trabalho dela. Eles tão curtindo nesse momento? Eles tão adorando, entendeu? Eu mando beijo adoidado. Eu mando beijo pra todo mundo. Todo mundo tem um vídeo meu dando beijo. Porque eles pedem vídeo toda hora. E mal eles sabiam que seria um ótimo nome artístico sem querer. Um nome artístico sem querer. Aí foi indo. Aí todo mundo pra onde eu chegava Pintel, as pessoas achavam engraçado. Então o Giovanna já não tinha muito a ver. Aí ele foi se perpetuando. E é a minha identidade, né? É sobre isso, Brasil. Aqui a gente descobre a origem dos nomes dos participantes. É, é, é. Ó, esse programa aqui, Se Joga no Vulcão, é o seguinte. Eu vou fazer uma série de perguntinhas. Caso você não responda, ou sua resposta seja mais ou menos, seu sabonete, a gente vai subindo aqui tua fotinha. Já viu tua fotinha aqui? Já, maravilhosa. A gente vai subindo. E se subir até o final, bum, eu te jogo no vulcão. Tem que pagar uma prenda. Isso. Preparada? Preparada. A gente começa tranquilinho, depois a gente vai aquecendo, depois o apresentador vai inventando coisa da cabeça dele. Ô, gente, deixa eu fazer uma pergunta assim, só um momento. Vai. Eu poderia fazer isso aqui descalço? Poderia, vai. Aqui você pode tudo. Porque esse sapato tá acabando... Com vocês agora, Brasil. Pitel tirando a sandália. Pode sentar ali, Pitelzinha, vai. 30 segundos pra tirar a sandália. Tempo na tela. Pera aí. Meu Deus. Aqui é o programa mais louco da televisão brasileira. Já começa assim, Brasil, que se acabar o tempo e ela não tirar, a gente vai subir ela aqui no vulcão. É um recorde de tirar a sandália. Foi 10 segundos, eu tenho certeza. Vamos começar? Bora começar. Esse game... Ó, a gente começa tranquilinho, depois o bicho vai pegando. Qual foi a DM mais inusitada que você já recebeu pós BBB? Inusitada? É. Ai, é nude. Por que o povo manda? Você recebeu nude? Não, recebi. Agora me diga que pra exepar dessa quem foi que disse que é certo você mandar nude pros outros sem a pessoa pedir. Tenha senso. Tenha senso. Tenha noção, pelo amor de Deus. Ao invés de você mandar nude pra Pitel, manda nude pra mim. Ô, Pitel, me conta uma coisinha em homenagem à sua grande amiga, sua dupla. Fora do BBB, o que te causa um destempero? Olha, o que me causou destempero até agora foi gente sem noção, que acha que tem direito de falar do meu sotaque. Aí vocês tão passando pouco. Tá tendo até isso, gente. O povo é louco, né? Que isso, sabe? Olha uma vergonha na tua cara. Tem gente se metendo na tua vida. Ah, isso com certeza. Porque eles acham agora que sabem da minha vida mais do que eu. Era mais ou menos como você imaginou ou é completamente diferente? Eu imaginava que eu fosse, ia responder algumas perguntas e ir embora pra minha casa, colocar um currículo, arrumar um emprego e tá sendo completamente diferente. E tá querendo assim um emprego de que, assim, hoje? Já que já tá entendendo tudo. Aí eu quero trabalhar com comunicação. Ui, vem cá, Vitinho do Vulcão, então. Nesse climinha, agora a gente vai pro desafio de Pitel. Vamos ver se ela é uma amiga verdadeira ou não. Cante uma música do Rodriguinho por Vitinho do Vulcão. Sorria que eu estou te filmando. Sorria, o coração tá gravando. O seu nome aqui dentro de mim. Oh, 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 oh. Sorria que o prazer já vem vindo. Sorria, nosso amor tá tão lindo. Eu quero ver você também. Conta aqui uma coisa pro Brasil. Tá muito caro, assim, um combo de stories no seu perfil pra divulgar, pra divulgar alguém, assim, um artista. Eu ainda não sei. Um disco novo do Dumarinho, uma coisa assim. Ai, gente, consuma um disco novo do Dumarinho. É só baixar aqui. Ai, consegui de graça esse povo, irmãozinho. Ó, essas perguntas aqui foram a produção que fez. Eu não, tá? Alguém te decepcionou no BBB 24? Tempo na tela, Brasil. Não decepcionou, não, que eu não espero nada de ninguém. Sabe quem me decepcionou? MC Bean, com dois Ns, tá? Tentou dar uma apunhalada nas costas do nosso grupo, entendeu? Foi levar a informação boa do grupo, mas depois ele se desculpou. Foi uma decepção. Agora vem cá, no off. Ninguém tá vendo, não tá gravando. Corta aí, direção, corta aí. Tinha alguém que era muito chato? Só não vou pedir pra você falar quem é. Ai, tinha... Mas assim, que todo mundo tá achando legal e era insuportável. Vocês estão achando legal porque a gente vai conviver com a pessoa. Ô, o nome é Sob! Ô, o nome é Sob! Não tinha um não, tinha um bocado. Pode subir. Pode subir que eu tô afim de problema. Aqui, Vitinho, eu vou subir ela aqui porque ela quis dizer o nome. Eu tô querendo me sair. Ô, Vitinho, eu também não falaria o nome. Vitinho, corta aqui pra mim, corta aqui pra mim. Foi um diário show atacante, né? Menino, eu tô tentando me sair de todos os problemas, pessoal. Entendeu? Tô amando as perguntas aqui. As perguntas são pra te jogar no vulcão mesmo. Não vai, amor. Quem você chamaria pra tomar um café da manhã na sua casa? Beatriz do Braz ou Ana Maria Braga? Ana Maria Braga. É o Brasil do Brasil! Ei, danado! Agarre o apresentador como se fosse Bia do Braz. Só se fere em Bia do Braz. Só se fere em Bia do Braz. Tem que cair, tem que cair. Tem que cair, tem que cair. Meu Deus, só se fere em Bia do Braz, Brasil. Você e Bia do Braz brigavam na casa, era isso? Não, a gente tinha um pequeno desentendimento. Ah, então é esse o clima, né? Eu acho que é esse o clima. Pequeno destemperinho. É, pequeno destemperinho. Tem coragem de mostrar o último áudio que você recebeu no WhatsApp? Ou já quer subir logo de cara? Vitinho. Sorria que eu estou te filmando. Sorria que eu estou te filmando. Ô Bia, ô Bia, e aí? A Bia... A Bia é o espírito da Bia. A próxima convidada daqui com certeza é a Bia, porque só se fala nela. Só se fala na Bia. Que ótima pergunta. Liga Fogo é um quadro que eu criei aqui dentro do programa, que eu falo... É tipo um bate-bola, jogo rápido, só que é de... Tá bom. Anima-se? Bora, simbora. Tempo na tela, Brasil. Luz acesa ou apagada? Apagada. Posição favorita? Quatro. Meninos, meninas ou meninos e meninas? Menines. Menines. Todos eles. Todos de as em que? É, todos. Fetiche? Tem algum? Não. Nenhum fetiche? Tranquilinha. Tranquilo e calma. Dava pra rolar alguma casa mais vijada do Brasil? Não. Nenhuma aliviada? Nada do tipo? Não. Ai, o tempo acabou. E com isso, Vitinho do Vulcão. Chega aqui, Vitinho. Dá um close aqui nesse Pitel. Olha que sorriso lindo, Brasil. E é com esse sorrisinho angelical. Faz uma cara bem meiga. É com esse sorriso lindo e angelical. Chega aqui, Vitinho. Que a gente vai jogar a Pitel no Vulcão, Brasil. E o presente. Já fez. Pra tu sentir o calorzinho de dentro pra fora. Só que tem o seguinte, essa nossa prenda aqui do Se Joga no Vulcão. O desafio nunca acaba. O desafio final é, tem que chupar essa bala olhando diretamente pro Vitinho do Vulcão sem fazer careta. Vamos ver como é que tá o seu autocontrole, Pitel. Ih, não tá tendo. Ela é tão bonitinha, né? Ela é linda, né? Bota na boquinha. Sem fazer caretinha pro Vitinho. Vamos ver se tu consegue. Ih, tá preso. Uma mulher firme, uma mulher forte, uma mulher determinada. A lágrima desce, mas ela não a rega. Essa é Pitel, Brasil. Manda um beijinho pra alguém que tu falou que adora. Manda beijo pra gente encerrar aqui com esse beijinho. Um beijo pra todos vocês. Vocês são gostosos. Alguém especial que venha na tua cabeça. Um beijo, Wesley. Manda um beijinho pra Bia do Braz. Um beijo, Bia do Braz, que a gente possa se encontrar e ser amiga. Olha o Brasil do Brasil! Ê, danado! Ê, danado! Nesse climinha tamo acabando aqui, mas não se joga no vulcão. Não se esqueça que tem TVZ todo dia, às 18h, no Multishow. Segunda a sexta, né, Brasil? E se joga no vulcão no canal do Multishow no YouTube. Curta, compartilha, se inscreve. Agora eu falei igual youtuber. Curta, compartilha, se inscreve. Manda pergunta. Manda pergunta, interagem. Ativa o Vitinho do Vulcão. Só o Vitinho do Vulcão, porque eu já tô cheio de pingamento. Ativa o sininho. É, vamos dar o... Vamos dar um descanso, Batia? Sabe o que eu vou fazer agora pra acabar com tudo aqui, Brasil? Hoje vocês vão conhecer o Vitinho do Vulcão. Beijo, Brasil. Até a próxima. Um beijo. Quem é a sua próxima convidada? Não sei, vou descobrir ao vivo.